Estamos de volta com o Correio Debate e vamos continuar a entrevista com o deputado federal Pedro Cunha Lima, que é do PSDB. Deputado, o senhor estava falando no bloco anterior que o brasileiro hoje não está muito interessado em saber quem sai, quem fica no governo, que é soluções práticas para os problemas do dia a dia. Aí a população foi pega de surpresa com um aumento no reajuste, um reajuste nos impostos dos combustíveis. Essa situação agrava a popularidade do governo Temer? Agrava. Há já baixa popularidade e é exatamente isso. Mais do que saber se o presidente é Maria, José ou João, o que a população quer é que não se aumente impostos antes de fazer um custo, que a gente já falou aqui, no orçamento da máquina pública. Como é que a gente precisa aumentar imposto e aumentar receita antes de reduzir o tamanho do orçamento da Câmara dos Deputados? É a solução mais fácil, mais rápida que tem, né? E a mais óbvia, e se não for solução, Hermes, é uma questão de obrigação de começar por isso. Porque eu também não posso deixar de ser sincero e coerente ao ponto de dizer que só isso resolve. Isso não resolve o nosso problema orçamentário, mas isso é uma questão de obrigação para que a sociedade entenda, para que a gente tenha um espírito de nação. Existe um distanciamento cada vez maior do governo e da nação. Por quê? Por conta disso. Porque o governo se isola num estado de bonança, de gastos, enfim, que só aumentam, e a nação vai ficando sempre com a parte ruim da história, que é de bancar, de pagar as coisas. Então, antes de aumentar qualquer imposto, tem que fazer um corte nesse orçamento extravagante que é o da elite do funcionalismo público. Então, o presidente Michel Temer, de maneira equivocada, fala que a população vai compreender. A população não compreende e, por uma razão óbvia, primeiro corte o seu, depois venha mexer dos que já não tem tanto. Dá o exemplo primeiro, né? É, tem que dar o exemplo. É uma questão de obrigação. Verdade. Agora, deputado, o governo ainda tem aí o lado político, mas tem o lado da gestão administrativa, procura todas as forças nas suas bases para aprovar a reforma. A reforma trabalhista já passou, mas tem a reforma previdenciária. Essa vai ser muito mais difícil ele aprovar na Câmara? É muito mais difícil, muito mais delicada, mais sensível, porque a Previdência, Hermes, é o principal instrumento, um dos raros instrumentos que nós temos de combate às desigualdades regionais. Você vai no município, dizer, Alcantil, no Cariri e Paraibano, é a Previdência que faz o principal aporte econômico naquele município. Então, como a gente já tem uma falha muito grande em distribuir nossas riquezas regionalmente, a gente está mexendo num dos raros instrumentos de fazer com que a riqueza que é produzida em São Paulo, por exemplo, também haja de maneira solidária, chegue nessa missão do Estado, que é reduzir as desigualdades. Então, eu tenho todo o cuidado ao analisar a reforma da Previdência. Não admito, por exemplo, que se mexa no trabalhador do campo, trabalhador rural, não conta com o meu voto. Entre outros temas, BPC, não admito que se mexa no benefício de prestação continuada. Pessoas com deficiência são idosos. A gente não pode mexer na Previdência sem deixar um amparo social aos mais vulneráveis. A reforma trabalhista tem um caráter inverso, eu diria. Diz com a competitividade do nosso país. Não se admite, ninguém vai conseguir compreender que no Brasil a gente tenha 3% da força de trabalho do mundo, vou repetir, 3%, e concentre 93% das ações trabalhistas que geram custo. Esse dinheiro poderia estar sendo usado, inclusive, para geração de emprego. O que me cabe dizer agora, Hermes, de maneira sucinta, e para encerrar, a reforma trabalhista foi aprovada, foi sancionada. Se daqui a seis meses, um ano, você não perder os seus direitos trabalhistas, não perder as suas férias, o FGTS, o 13º, o aviso prévio, os 34 incisos do artigo 7º da Constituição que garantem os direitos trabalhistas, se você não perder nada disso, mesmo com a reforma aprovada, o que isso significa? Que aquele terrorismo que muitos fizeram, por razões eleitoreiras, só para fazer uso político, um palanque político, aquele terrorismo foi feito de maneira enganadora. Aquele discurso que muitos usaram, que é o herói do trabalho, é muito fácil. Você chegar na tribuna, fazer um discurso dizendo que é o herói do trabalhador, que é contra a reforma trabalhista, porque não vai permitir. Isso é fácil fazer. Difícil é gerar um emprego. Difícil é fazer com que o país ande. Então, daqui a um ano, o tempo vai resolver o problema da reforma trabalhista para muitos que estão, de maneira correta, preocupados com as consequências. Daqui a um ano, a gente vai ter um relatório dado pelo tempo. Agora, deputado, o presidente Michel Temer esperava a votação daquele pedido para que ele fosse processado pelo STF, foi negado pela CCJ, e esse pedido segue para o plenário, para ser votado um relatório negando exatamente esse pedido do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido, hoje, ele passaria, seria mantida essa negativa para dar início a esse processo? É preciso avaliar isso dia a dia. Eu posso falar com muita convicção da minha posição individual. Eu sou abertamente favorável à investigação, seja do presidente Michel Temer, seja de qualquer outro agente público que cumpra uma função pública. A gente vive, no nosso país, um período em que o que as pessoas mais querem, o que as pessoas mais exigem, é que tudo seja passado a limpo, é que tudo seja investigado, é que a sociedade tenha o direito de ver um desfecho para tudo que está sendo levantado. E isso vale para mim, para você, para qualquer cidadão, também vale, e ainda com mais razão, para o presidente da República. Ninguém está acima da lei, como muito bem disse o juiz Sérgio Moro. Então, todos, todos têm que se submeter ao processo, se fatos foram levantados. E, na minha avaliação, seria uma obrigação institucional da Câmara dos Deputados perceber esse momento e não ficar contra a população. A Câmara não pode ficar contra... Pare na rua e pergunte para qualquer um. Você é a favor da investigação contra o presidente Michel Temer? Pode perguntar. As pessoas querem a investigação, querem saber. É preciso saber. O presidente da República cometeu crime ou não. Quem vai dizer isso é o STF, não é a Câmara. É importante até, Hermes, que fique claro, a Câmara apenas autoriza o STF, que pode, inclusive, o STF em seu colegiado, pode, inclusive, se quer abrir o processo. Mas não cabe. O momento político não permite que a Câmara dos Deputados diga não, o presidente da República não precisa ser investigado. O momento é inverso. Então, eu espero que o plenário da Câmara tente se reconciliar com a sociedade e cumpra uma obrigação que também está muito clara, que é investigar. O senhor recebeu algum tipo de pressão da cúpula nacional do seu partido para rever essa sua posição? Não. É uma posição respeitada. O PSDB está dividido. Isso aí também não tem como negar. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Quem acredita que é melhor deixar o presidente Michel Temer e não fazer a investigação para que o país continue seguindo. Tem gente que fala que a Lava Jato, por exemplo, está extrapolando, está investigando demais e isso está fazendo com que o nosso país pare. Isso não entra na minha cabeça. Isso é um discurso. A Lava Jato tem que continuar e tem que aumentar. O que abastece a Lava Jato é a corrupção. A Lava Jato não tem esse trabalho todo. Não é porque quer, não. É porque tem muito serviço para fazer. Então, ao invés de ficar dizendo que a Lava Jato está travando o nosso país e que o juiz Sérgio Moro com os procuradores estão fazendo com que o país não ande mais. Então, o que não faz com que o país ande é a corrupção. Então, dentro do PSDB existe quem pensa diferente, quem acha que é preciso fazer uma contenção para que as coisas voltem à normalidade. O que eu acho, o que eu quero dizer é que as coisas não estavam na normalidade. Um presidente da República receber alguém com um nome trocado, numa agenda que vai pela porta dos fundos, isso não é normal. Falar o que falou, ótimo, ótimo, tem que manter isso, isso não é normal. Isso não pode ser assim e a gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade para a nossa democracia de deixar muito claro. Se você assumir a presidência, se você for um ocupante da presidência da República, você não pode fazer isso. Se fizer o que o PT fez, vai ser afastado. Se fizer coisa inadequada, pode ser qualquer partido, vai ser afastado. A gente tem que aumentar, Hermes, a nossa exigência com quem cumpre uma função pública. O nosso país não merece ter um presidente da República que tenha uma condução que gere incertezas. O senhor está vislumbrando já nas eleições de 2018 uma grande renovação dos quadros políticos por conta de tudo isso que acontece no país? Eu acredito numa renovação, aí é preciso aguardar o que é que está por vir. Eu percebo que existe um vazio político que vai ser ocupado e isso é muito fácil de se analisar pelo tamanho da rejeição. Existe uma parte da população que já não quer mais nem acreditar na política, o que é muito ruim. Porque numa democracia não existe transformação que não passe pela política. Se você não acredita na política, você está admitindo que você quer trocar o regime. O regime democrático não lhe serve mais. Mas, por mais que exista essa camada na população, também existem pessoas que estão no espírito de mudança, que estão fiscalizando, que estão aproveitando as novas tecnologias para se mobilizar, as redes sociais. Não se enganem. Esse movimento político pode surgir de um dia para o outro. É algo muito rápido. A gente tem que botar a nossa cabeça para um novo tempo político, para novas práticas, para um novo funcionamento. Então, eu acredito na mudança. Eu sou um otimista e vibro, por mais que seja doloroso para o nosso país, eu vibro pelo momento que a gente passa. Pelo menos a gente está passando no país a limpo. Você acha que o eleitor vai votar em candidatos, independente se ele estiver na esquerda ou na direita? Eu não entro nessa pilha ideológica de achar que a grande parte do eleitorado ainda esteja nessa, de disputa ideológica. O que as pessoas querem é resultado. É aquela velha história. O que eu quero é saber se o país está funcionando. Se tiver segurança, se tiver saúde, se tiver educação, eu não quero saber se isso é direito, se é esquerda. Eu quero saber do dia a dia. Então, existe uma polarização política eleitoral muito grande, de dois lados, mas que para mim não representa o sentimento médio da população, que não entra nesse jogo de poder, de direita, de esquerda, que quer uma solução de país, que inclusive está cansado de ver dois lados afundando o nosso país. Dentro desse cenário, tem um espaço aí para o PSDB, o seu partido, lançar um candidato com potencial de disputa para presidente da República? Tem espaço para atitude. O que as pessoas querem são atitudes, são medidas concretas. Muito mais do que articulação política, ou discurso, ou formatação de programa. Basta agir. Eu acho que a gente está no momento de agir e de encarar a mudança, de acreditar na mudança e de cumprir esse papel. Então, o partido político, seja qual ele, seja qualquer letrinha, que fizer isso, que fizer o que as pessoas querem, que começar a cortar na carne, começar a reduzir o custo, do equipamento estatal, começar a falar a linguagem que as pessoas, de maneira muito clara, estão expressando. Quem fizer isso, vai ocupar o vazio político. Ok. Deputado Pedro Cunhalema, obrigado pela presença aqui, pela entrevista no Correio Debate. Que agradeço. Hermes, a todos que nos acompanharam, sempre bom estar aqui, bom final de semana a todos. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.